Sobre as técnicas que os médicos que decidem tratar testemunhas de Jeová têm usado, e são mais de 100 mil no mundo todo. Algumas dessas técnicas estão sob o pilar do PBM, do Patient Blood Management, que é uma técnica hoje muito utilizada para a conservação do sangue do próprio paciente. Então, ao invés de se transfundir, um sangue homólogo, é preferível fazer uma boa gestão do sangue do próprio paciente. Então, como o próprio doutor disse, questões imunológicas são preservadas usando o sangue do próprio paciente. Então, quando é possível planejar uma cirurgia, é possível avaliar se esse paciente vai entrar num cenário cirúrgico anêmico. Então, se você retarda essa cirurgia corrigindo a anemia, as chances de você não realizar uma transfusão no intraoperatório é muito pequena.